Amigos do Automais, vocês estão diante do carro mais barato à venda no Brasil, o Fiat MobiLike. E hoje eu vou mostrar para vocês como é dirigir o carro mais barato à venda no Brasil, o que ele tem de diferente, como é o acabamento interno, como é o espaço interno, tudo isso nesse vídeo de hoje. Afinal, como é dirigir o carro mais barato à venda no Brasil? Uhul! Que potência! São 74 cavalos e 9.7 kg de torque, com 0 a 100 em 14 segundos, fazendo do Fiat Mobi um dos carros mais lentos à venda no Brasil. A gente fez essa lista lá no site do Automais, você confere lá a lista dos carros mais lentos à venda no nosso país, e o Mobi está entre eles. Mas sabe o que é engraçado de quando você dirige o Mobi? Ele parece que está o tempo todo no limite. Então o tempo todo quando você está dirigindo, parece que você está andando muito rápido, do que você está... Nossa, é o Ayrton Senna de Taubaté. Mas na verdade é só o Mobi que está no limite, realmente, o tempo todo, porque não tem muita potência, não tem muito torque, mas é o suficiente para um uso urbano. Afinal, a ideia desse carro é ser usado na cidade. Uma coisa que me incomoda profundamente no Mobi é a transmissão. Ele traz um câmbio manual de 5 marchas com engates borrachudos, imprecisos e longos demais. E a embreagem também não é muito modulada. Então mesmo você, que é uma pessoa habilidosa, que dirige carro manual constantemente, se você dirige carro de outras marcas e vem dirigir o Mobi, a chance de você dar uma errada na marcha, dar aquela zoada na embreagem, é bem grande. E eu fiz isso algumas vezes. Tudo bem que fazia tempo que eu não dirige carro manual, mas toda vez que eu dirijo um Mobi ou um carro da Fiat com esse câmbio, dá esse problema. O Mobi tem uma suspensão bem robusta para um carro urbano. A construção dele é baseada na estrada e no Uno. Então são carros robustos. O Mobi passa um pouco dessa sensação também, mas é um, assim, é um carro pequeno. Então, putz, você não vai conseguir fazer muita peripécia com ele. Na estrada, por exemplo, ele sofre bastante. Quando você está andando com ele na estrada, porque chacoalha, não tem muita força, mas na cidade vai passar no buraco, vai passar numa estradinha de terra, ele vai aguentar bem. Essa robustez do Mobi é mais forte do que do Kwid, por exemplo. Você sente no Mobi um carro mais sólido, mais forte, mais robusto. Mas é claro, a gente está falando do carro mais barato do Brasil. Então você tem que fazer vários sacrifícios. Entre eles, eu vou contar parte dos sacrifícios agora, depois que eu chegar a 60 por hora. Pronto, agora cheguei. Agora corta o vídeo para eu mostrar mais coisas do Mobi. Bom, agora que eu dirigi o Fiat Mobi Like, eu vou mostrar para vocês os detalhes sobre esse carro que é o mais barato à venda no Brasil por R$ 72.990. O Mobi praticamente nunca mudou de visual. A única alteração que ele teve até hoje foi a grade frontal, com aqui esse desenho mais horizontalizado e o Fiat Squirt aqui. E o para-choque que estreou na versão Way veio parar em todas as versões do Mobi, porque ele tem esse visual agora mais aventureiro, para dar uma cara mais robusta para ele. Tanto que tem aqui os paralamas alargados com plástico preto. O Mobi, inclusive, é o menor carro à venda no Brasil. Aliás, produzido no Brasil, o menor à venda é o Sherry iCar. Mas ele tem 3,59m de comprimento, 1,52m de altura, 1,66m de largura e 2,30m de entre-eixos. Aqui atrás também a única coisa que mudou até hoje foi o para-choque, que antes era só da versão Aventureiro Way, passou para todas. A lanterna não mudou. O porta-malas que é de vidro, também não mudou. E o único jeito de você abrir aqui é através da chave. Você põe a chave aqui e abre. Isso aqui no calor queima o dedo. Então cuidado ao deixar o seu Mobi no sol. Quando você for abrir o porta-malas, você pode acabar queimando as pontas dos dedos. O porta-malas tem 200 litros de capacidade. É um porta-malas bem pequeno. Então também, se quiser usar o Mobi como um carro para levar cargas, é melhor não. Bom, voltando aqui para o interior, depois de ter dirigido esse carro, ele tem um acabamento bem simples. Então você tem aqui o plástico dominando todos os cantos dele, o volante não tem nenhum revestimento, a não ser a própria construção dele, não tem ajuste de altura nem profundidade, o painel de instrumentos é simples, acabamento todo em plástico duro, aqui nas portas também. Mas ele já tem todo o kit de dignidade. A direção tem assistência hidráulica, não elétrica, ar-condicionado, já é item de série, assim como os vidros elétricos dianteiros e travas elétricas. Então pelo menos isso tem. Esse rádio foi um acessório que colocaram, mas ele não tem rádio como item de série. Manopla de câmbio, como eu tinha falado, com engates bem longos e imprecisos. E o banco aqui com encosto fixo e um tecido relativamente simples. Mas os encaixes são bem feitos, apesar de ser um acabamento simples. E aqui a gente tem o espaço traseiro dele. Então é um carro apertado, vou entrar aqui para vocês darem uma olhada. Eu com 1,87m, joelho não cabe aqui, a cabeça raspa no teto, o encosto traseiro é muito reto, então o Mobi é um carro mais apertadinho. O Fiat Mobi Like por R$ 72.990 é o carro mais barato à venda no Brasil. Ele já traz o kit de dignidade, é um carro que anda ok, tem um consumo bom, mas honestamente, se você tem R$ 72.990, eu acho melhor procurar um carro semi-novo. As opções vão ser mais vastas, podem ser carros 1.0, podem ser modelos de entrada também, com dois, três anos de uso, mas vão ser mais espaçosos, melhor de dirigir do que o Mobi, e também com mais itens de série. Esse é um carro que tem sua função utilitária, por isso que ele é muito encontrado em locadoras, em empresas, ele tem essa função de servir a um propósito, de ser barato. Mas como consumidor final, como a pessoa que vai dirigir o carro todos os dias, não é a melhor opção, melhor para tipo um usado. Curtiu o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa a sinetinha para receber notificações sempre que vídeos novos são impostados. E não esqueça de acessar o nosso site, automaisTV.com.br, atualizado todos os dias com as principais notícias do setor automotivo, e também já tem a avaliação completa do Mobi Like lá. Até a próxima, e toda segunda-feira, 18 horas, podcast ao vivo, aqui no canal do Automais. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri